Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio de Unforgiven, direto de onde paramos. Ligamos o gerador, que, sinceramente, eu não me recordo para que motivo. E, né, vamos seguir, né, mano? Ainda precisa de gasosa, pelo que tá escrito. Ah, velho da merda, né? Ai, parou a música do capeta, graças a Deus, velho. Tava bom demais, pra ser verdade, esse jogo. Tava muito bom. Tava tranquilo, tava um jogo tranquilo, eu diria. Mas agora já é meio que deslike, né? Será que só correr da merda? Eu corri. Eu corri pra caralho, não sou de outro. Ah, é pra cá, caralho. Ai, que susto! Que? Nossa, eu não sei. Nossa, sei lá, eu tô com medo. Esse jogo tá tenso, velho. Esse jogo é tenso. Agora que eu paro pra pensar, na real, tinha um bagulhinho que eu puxei lá no começo mesmo. É pra cá, né? Que pare... Que tava sem energia, né? Agora que eu paro pra pensar. Então talvez seja aquilo que eu tenho que... Isso, era na água mesmo. Ok, ok, tô certo. Tô certo, graças a Deus. Ok, tudo tranquilo. Ai, meu Deus. Nossa, apagou o fósforo, né? Vai dar merda pra caralho. Vai apagar. Vai apagar. Vai apagar o fósforo. Vai apagar o fósforo. Apagou o fósforo, né? Apagou? Ainda não? Vai apagar. Se não apagou, vai apagar. Apagou o fósforo? Apagou o fósforo. Acendi outro. Na água mesmo. Foda-se. Dá prova d'água essa porra? Aí, caralho. Aí. Salvou o jogo. Vai dar merda. Salvou o jogo. Vai dar merda. Ah, que eu lembro. Aqui era tranquilo. Nossa, vai dar muita merda aqui. Eu tinha certeza que ia dar merda aqui. Eu foda-se. Eu vou correr, velho. Eu quero que se foda aquela porra. Ok. Ok. Ai, graças a Deus. Ok, acho que deu bom. Eu saí correndo. Eu quero que se foda. Acho que chegamos. É aqui mesmo. Ok. O bicho tá atrás de mim? Fala que ele não está. Por favor, eu só quero isso. Tá, ele não está. Eu acho. Calma, calma. Quer ver? Deixa eu lembrar agora onde era. Ali, 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 ali. Ah, nossa. Não sai do bicho daqui não. Por favor. Aqui. Ah, pra isso que eu liguei energia. Era aqui mesmo. Uh, o que passa? O que que tem? Uh, o que que é isso? Ai. Eita, tá vazio? Eu não sei se tá vazio ou não. Uh, esse tinha. Tá, eu peguei já a gasolina. Deixa eu apertar essa aqui pra ver. É, tô com gasolina. Tá, agora eu consigo queimar. Eu sou obrigado a queimar ela, então. Desculpa, senhora. Olha os bichos indo atrás da mulher. Vamos ver. A queira do deus falso. O falso deus viu o quão adorável Freya era e caiu por sua beleza. Ele planeou... Planeou? Ele planeou ficar tocando seu violino pra ela, encantando-a com sua magia. No entanto, Freya viu através de sua Ardil. Ardil. Ardil, ardil. Sei lá, velho. Tá, opa, é pra cá. É essa escada que eu preciso vir. Eu vou até acender o fósforo que eu vou ter que torrar, né? A arvorezinha mulher e filha. Tadinhas. Infelizmente vai ter que acontecer, né? Daí eu pego o fio, ligo o fio ali. Desço o negócio, toco a harpa, acende, abro a porta, acabou. É esse o meu plano. Desculpa, senhora. Desculpa, senhora, velho. Eu vou ter que te queimar. Ai, meu Deus. Gente, que triste. Eu tô muito triste. Quer dizer, nem tô tanto, mais ou menos. Um pouco eu tô. Vou ficar queimando até que horas aí? Mano, eu queimei a mulher e o filho dela, velho. Ai, caralho. Eu me queimei de verdade agora. Queimei ela e o Juninho, mano. Na mãe e o Juninho eu queimei. Não posso queimar a mãe e o Juninho, mano. Tá, agora é rezar pra ter cabo aqui no armazém, mano. E não ter aqueles bichos do capeta aqui, pelo amor de Deus. Tá, calma. Eu tenho muitas opções. Eu vou pra primeira aqui e me deram. Porque eu acho que a primeira opção é sempre a melhor, né? Vamos ver se vai dar bom ou se vai dar ruim nessa... Essa bela... Sei lá que lugar que eu tô, mano. Ah, que ótimo. Não sei se foi uma boa opção, pra ser sincero com vocês. Agora que eu paro pra pensar. Acho que foi uma escolha bem ruim que eu fiz. Acho que seria uma ótima ideia eu voltar, inclusive. Porque vai sair monstro daqui, com certeza. Dali também. Dali também. Ai, meu Deus. Os cinco Crystals. Oh, meu Deus. Tá me lembrando a amnésia, velho. Que jogo está me lembrando a... Eu não lembro da leitura. Essa porra me vê? Não sei. Só se eu estiver com luz, eu não lembro. Se eu apaguei o fósforo, o bicho passou retaço, velho. Não vou reclamar, né? Eu li o que é esse bicho, mas eu já esqueci. Porque eu pensei que não fosse importante. Tipo uma... Né? Um livro de matemática, tá ligado? Ah, vai sair bicho dali de dentro. Fala que tem uma corda aqui. Tem. É aqui mesmo. Tá. Cara de mal. Quando eu pegar a corda, vai dar merda. Então eu vou deixar. Mundos Escondidos 2. Existem teorias de que entre os mundos de Yggdrasil, existe um submundo. Um purgatório. Um lugar onde os humanos devem contemplar escolhas anteriores e espiar seus pecados. Ficamos com fome. Tenho saudades do Bob. Vocês ficaram presos aqui dentro da caverna, aparentemente. Bom, eu vou pegar esse daqui e vai sair um bicho dali. Só pra avisar. Eu menti pra vocês. Pensei, né, mano? O jogo de terror é assim. Você pega uma chave e qualquer coisa dá merda. O bicho tá rondando aqui ainda. Eu não sei, mas vai sair outro com certeza de algum lugar. Eu já vou até sem fósforo. Vai sair ou dali ou dali. Eu acho que dali, da frente. Lógico que vai, velho. Lógico que vai. Se eu fizesse um jogo, eu sairia um bicho dali no meu jogo. Aqui, ó. Bem daqui, ó. Quer ver? Eu menti pra vocês. Caramba, esse bicho é a merda do jogo, né? Porque faz um som de descarga quando o bicho aparece. Tá, tranquilo, tranquilo. Peguei a corda. Eu não preciso nem explorar mais essa caverna, mas eu vou porque eu sou imbecil. Sim. Sim. Eu posso voltar, pronto, feliz, felicidade, felicidade. Mas eu posso descer também. Eu vou descer porque eu quero. Ah, graças a Deus, não tem saída. Ah, uuuh. Mais uma cartinha. Dá pra eu abrir o baú. Uuuh, viu? Como é bom explorar. Eu adoro explorações. Ah, um fósforo. Não sei se vale tão a pena não, viu, gente? Retiro tudo que eu disse sobre esse jogo. Tá. Agora eu consigo botar o fio, descer o negócio, tocar a arpinha e abrir a porta, né? E onde vai me levar, eu já não sei, mas... Enfim. Enfim. Já vai ser ótimo. Você pode sair, por favor, senhora? Aí, obrigado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caralho, é alto pra porra, hein, mano? Alto para um cacildes. Apagou fósforo, nem ligo tanto. Porque tá claro aqui. Que susto, caralho. Já foi. Tá, eu derrubei. Fez um som meio macabro. Eu não sei o que que eu derrubei, na verdade. Vou descer sem fósforo. Tô tranquilo. Conheço as escadas. Tô meio preocupado, pra ser sincero, mano. Se sair bicho daqui de dentro, eu tô na merda. Eu espero que não saia nenhum monstrenho dali dentro. Se bem que eu fiz barulho, né? Ah, não. Vai sair. Não sai, não. Por favor. Por favor. Não precisa. Não precisa. O que é isso aqui? Quero ir lá fora. Lá fora, né? Eu tenho que pular aqui dentro? Acho que eu derrubei mais baixo do que... Ah, tá. Dá pra eu descer aqui. Meu Deus, tá muito escuro mesmo. Assim, eu não tô enxergando mais nada que tá acontecendo. Tá, eu tenho que descobrir como descer mais daqui. Meu Deus, tá muito escuro mesmo. Ai, meu Deus. Se eu bater aqui, faz barulho. Vocês ouviram, né? Que tem alguém correndo. Ah, tem setas. Que que é isso, macaco? O Gollum me destrupiu. Calma, eu morri? Ah, que ótimo. Ele me pegou e eu vim parar no colo do capeta. Ai, tá piorando a minha... Minha alergia. Ah, mano. Não. Por que que o Gollum me pegou e eu vim parar no colo do satanás, velho? Era tudo que eu não queria. Meu Deus, parece que tá cada vez mais escuro essa porra, velho. Eu não tô enxergando caralho nenhum nesse jogo. Eu não posso fazer barulho. Eu fiz barulho. Não sei onde eu tô indo, porque eu não tô enxergando porra nenhuma. Eu acho que eu tenho que subir... Acho não, né? Imagino que eu tenho que subir ali. Um desenho todo destroçado. O problema é que eu não sei como subir ali, velho. Ó, tem coisa ali. Vocês viram? Logo que eu acendo o fósforo, dá pra dar uma visão... Uma vislumbrada maior dos meus arredores. Tipo, aqui? Será que dá pra eu subir? É isso mesmo. Yes, yes, yes. Não. Não, não. Não tem saída. Faca, 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 faca. Ah, é aqui mesmo. Nossa, mano. O Gollum do Capeta me matou, mano. Não, ele não me matou, né? Só me deu uma mordidinha extra ali, sei lá, velho. Tava tão perto, mano. Tava tão perto. Será que dava pra eu ter evitado o Gollum do Capiroto, mano? Acho que não. Acho que eu sou obrigado a ser pegado... Pegado, pegado, pegou pelo Gollum do Capiroto. Tá, agora tem que seguir esse cabo, né? Imagino. Porque esse cabo aqui significa vida. Ou desabamento também. Deixa eu apagar esse fósforo que tá acabando já. Acender um novo. Caralho, o Gollum do Capeta, mano. Deixa eu dar uma explorada pra cá, na verdade. Aí, ó. Mais uma carta. Doze, velho. Quebre, quebrar, quebrar. É o Gollum mesmo, mano. É confirmado o Gollum. Meu precioso. Ai, meu Deus. O punido. Shhh. Eles podem ouvir você. Eles foram aprisionados profundamente debaixo do chão. Suas almas entortadas e sucumbiram ao mal todos juntos. No escuro, seus olhos se secaram e eles aprenderam a ouvir sussurros da montanha. Tá, então eles são... Mamãe está doente. É impressionante. O meu tem um capiroto ali. Tá, eu acho que eles não enxergam. Então eu vou passar na tranquilidade. Agachadinho. Agachadinho. Nem que eu tenha que agachar o jogo inteiro. Porque tem um Gollum capiroto ali. Ai, meu Deus. Tá ali. Tem outro ali, meu Deus. Olha o tanto de golinhos. Meu precioso. Foi esse que me mordeu. Claudinho. Claudinho Jr. era o nome dele. Tá, eu vou andar agachado que eu faço menos... Meu Jesus in the Christ. Meu Jesus in the Christ. Pelo amor do Silo Brooks. Eles estão vindo atrás de mim. Eles estão vindo atrás de mim, ceguinhos. Olha isso, que lindo. Eu vou agorfar. Dá pra eu passar por aqui? Dá, dá, dá. Mano, você viu como eles são ceguinhos, mano? Como que o bicho me trouxe até aqui se ele é cego? Eles estão comendo, velho. Agachado. Agachadinho o BR, Alan. Velho, esse jogo é muito mais macabro do que eu esperava. Eu não sei se eu posso correr ou não. Eu tô meio que preocupado. Mas não tem por que eu correr. Ó, tem um monte de mini Gollum ali. Eles são... Eles são extremamente ouvitários. Eles ouvem muito bem. Salvou o jogo. Fora, você corre. Não corre ao caralho, filha da puta. Você vai correr ao caralho, porra. Tem um monte de mini Gollum aí ainda. Direita ou esquerda? Eu sei que é pra direita. Não faz ar. Não faz ar, seu imbecil. Olha aí. Eles são os filhos do capeta, velho. A gente veio pra direitola aqui. Meu Senhor Cristo, Redentor. Vai dar muita merda. Mini Gollum BR. Como que ele sabe que eu tava aqui? Será que sou... Zebra? Eu vou ter que passar por cima. Eles são cegos, mas eles não são completamente... Eu tenho que subir aqui. Eles não são completamente cegos. Eles só parou de me seguir quando eu... Larguei o fósforo, velho. Eles devem ver só uma... Uma bitoquinha ali, sabe? Ai, meu Deus do céu, velho. Por que que eu vim parar na caverna do capiroto, mano? Só quero sair daqui, pelo amor de Deus. Mais um min... Ai, graças ao Senhor. Isso, isso. Olha, eles botam um monte de armadilha, velho. Eles são muito inteligentes. Isso, desce, isso. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Isso, isso. Vai embora. Isso, eu tenho que ir pra lá. Maravilha, maravilha, maravilha. Caralho, tá tenso, hein? Não sobe aqui, Mini Gollum Jr. Não pense em subir. Filho do Mini Gollum Jr. BR. Fora-se. Meu Deus, ele tá muito perto de mim. Aí. Aí, acende, acende. Ai, meu Deus. Caralho, velho, não aguento mais andar agachado. Não sei se eu posso correr ou não. Eu quero. Devo? Aqui não tem saída. Mas eu vou vir até aqui, só pra ver o que que tem aqui. Salvou o jogo. Ai, é aqui mesmo. Eu tinha que vir, graças a Deus, que eu vim aqui. Ai, muito obrigado. Agora eu posso tocar a minha serenata. Ai, obrigado. Perfeito. Agora... O que? O que? É aqui. Tchau. Meu Deus do céu. Ai, velho. Então tem que seguir a seta ao contrário, eu imagino, né? Tá, que eu não passo nem fudendo. Ai, caralho. Acende, 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 acende. Tá, calma. Eu imagino que eu tenho que subir. A questão é por onde. Mais uma escada ali pra subir. Tô tendo agachado, velho. Tô em choque. Eu não quero correr risco de virar óbito, não, mano. Eu não sei se eu andar de pé os bichos vão me matar, tá ligado? Esses golems aí, eles são tensos, velho. A ver se pra cá dá pra eu vir. Não, não dá. Sou obrigado a ir pra lá. Ai, eu tô perto, eu tô perto de onde eu caí. Cara, eu só quero sair de perto dos golems. Tá aqui, não dá pra eu passar, senão vai dar merda. Não levanta, seu imbecil. Ai, meu Deus. Caralho, velho. Ai, ali é a cegada. Calma, calma. Acende, acende, acende. Um fosforinho de boa, um fosforinho de boa. Aí. Tá aqui, a escala tá afundada. A gente passa de boa por baixo aqui. Ah, é aqui, é aqui, é aqui. Corre, filha da puta. Eu quero que se foram esses golems. Fecha a porta atrás de mim. Ah! 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 Os minigolos vão me pegar. Não quero olhar pra trás, eu não sei. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Por direita. Não vou olhar pra trás, não vou olhar pra trás, não vou olhar pra trás, não vou olhar pra trás. Direita. Acende fósforo, senão eu não vou enxergar porra nenhuma. Ai, Senhor Cristo. Será que se eu tocar, eles ouvem? Gente, é uma serenata que eu fiz pro Frodo Bolseiro. Chamada... Não me matem. Linda, 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 linda. Será que eu fiz pro Bilbo no século XVII? Chamada... Eu sou o dono do seu anel. E o som da porta abrindo se chama... Graças a Deus, posso ir embora daqui. Agora o som da porta fechando. Vai dar merda. Ai, meu Deus, eu não sei o que aconteceu, velho. Hã? Hã? Saltar. Hã? Quem que tá... Saltei. Tem um monte de sujeira, remédio, droga. Acho que é remédio, né, mano? Tá, eu vou ter que saltar. Vou ter que pular, eu acho. Tá, eu vou pular. Eu não... Eu não... Ai, meu Deus. Eu não sei o que que tá acontecendo, mano. O que que é isso, o olho que tudo vê? Ai, é o bichinho que toca flauta lá, sei lá se é flauta. Toma, mano, você queria a tua gaita. Pega essa merda. O violino ele toca. Ah, ah. Ah, ah. O que é isso, Flicka? 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 Ai, ele me curou. O que é isso? O que é eu o lev工igo? O que é isso? e ele se o meu assim o 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 Eu gravei alguns vídeos pro canal, mas eu preferi jogar em live, porque, tô falando de outro jogo, né? Mas enfim, é porque foi um dos índices que eu joguei de terror que eu gostei muito, assim, foi um dos melhores desse ano que eu joguei. Então, se você quiser assistir, entra lá no Twitch, na parte de coleções, você consegue assistir o Darkwood, tá? Tem muita gente que pede até hoje pra eu gravar, mas eu já terminei ele em live, tá? Então tá tudo salvo lá se você quiser assistir. E esse foi excelente também, um dos melhores jogos índices que eu joguei de terror esse ano, com certeza, muito bom. Eu sei que lança muito jogo de terrorzinho meio merda, que eu já falei que eu nem quero gravar mais, e nem tô gravando, porque, eu não sei, mano, jogar é um jogo ruim, se for pra jogar eu prefiro nem jogar, sabe? Mas um jogo bom assim, nossa, muito bom, gostei bastante, gostei bastante. Não que eu não tinha hype nenhum, então me surpreendi, fico feliz com isso. Então, enfim, esse foi Unforgiven. Legal, né? Conheci um pouquinho mais da, como é que é, do folclore, né? Nórdico. Todos aqueles livros que eu lia, falava alguma coisa de algum monstro, sei lá, enfim, né, mano? Não sei como é que funciona, se é monstro, nórdico, se é do folclore, se é não sei o que, não sei o que lá. Mas muito legal, gostei bastante. Então, espero que vocês tenham curtido também mais uma sériezinha no canal. Comente que acharam, por favor. Muito obrigado pelo seu gostei, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, falou.